Bem amigos do programa Alternativa Gospel, no bloco de entrevista, continuando aqui para a nossa alegria aqui com o missionário Euvelcio, certo? Na semana passada nós concluímos aqui, demos aquele intervalo na nossa entrevista, o senhor estava falando sobre o seu processo de conversão e que uma coisa que eu achei bem interessante, tenho certeza que as pessoas também em casa devem ter achado que é um processo de conversão diferenciado, porque nós estamos acostumados com o processo normal, a pessoa vai na igreja ou geralmente alguém fala para a pessoa na sua própria comunidade e o senhor iniciou o processo de conversão dentro de uma boate, é uma coisa meio diferente, é uma coisa assim que para muitos é meio que inacreditável, não é um lugar muito habitual para que isso ocorra, mas de fato ocorreu na sua vida e o senhor estava falando sobre uma segurança, uma mulher que era a segurança da boate que Deus lhe usou para ela, naquele momento o senhor nem estava acostumado com esse processo, nem sabia de fato que Deus ia fazer isso ou não, então eu gostaria que o senhor continuasse aqui falando sobre esse processo para que as pessoas pudessem entender mais ainda. Então Cláudio, as pessoas às vezes elas dizem Deus é onisciente, então se ele é onisciente ele sabe de tudo, e se ele é onipresente ele está em todos os lugares, então como eu posso dizer que Deus não pode ir em uma boate se ele é onipresente? então quando ele tem um projeto de salvação com alguém, se ele teve coragem de mandar o filho dele para a cruz, para morrer por amor a nós, ele precisou descer e subir, aonde ele não pode ir por amor a nós, então eu vi o amor de Deus e eu vivo intensamente esse amor, porque eu sei de onde ele me tirou, eu gosto muito quando a Bíblia diz que ele nos tirou do monturo para nos fazer sentar com príncipes, e Deus me tirou do monturo como eu falei, a vida que eu tinha, e eu estava naquela boate, e quando a moça veio, me deu a mão, me levantou, e eu anunciei para ela ali, e quando eu vi já tinha saído, e ela chorando e tremendo, e eu fiquei tão assustado quanto ela, e dali eu fui embora da boate e pedi para buscar o meu carro, liguei para minha mãe, que era a maior interessada, que orava há dois anos por mim, eu gosto muito de um projeto da qual ela fazia parte, que é o projeto Débora, que é Mães de Joelhos, Filhos de Pé, e verdadeiramente a minha mãe passou muitos anos de joelho, e ali eu vi a resposta da oração dela, e quando eu liguei para ela, ela me falou óbvio, é Deus meu filho te chamando, nem está na hora de você parar de viver por conta própria, e você se render a ele, mas eu pensei, é claro, que a minha mãe ia dizer isso, ela ora por isso há tanto tempo, e aí eu fui compartilhar com um amigo, o Fernando, e que também teve uma experiência maravilhosa, porque Deus deu a ele uma visão, e arrancando ele da lama, e ele caiu prostrado, chorando dentro de casa, sozinho também, e ele foi para a Metodice Central, e aí quando eu liguei para ele, contei para tudo para ele, fui na casa dele, ele falou óbvio, é de Deus isso, eu tive essa experiência, e quando eu tive, no dia seguinte na Metodice Central, em Belo Horizonte, foi um pastor lá, e Deus usou ele poderosamente para falar comigo, e hoje você está aqui na minha casa, e amanhã ele vai estar lá de novo, então vá lá, e aí eu fui, e quando eu cheguei lá, o Fernando não estava, e aí eu estava indo embora, desistindo já, e encontrei com a esposa dele, a esposa dele passou o braço no meu braço, e sentou lá na frente, e aí o pastor foi pregando, e aí foi 20 minutos, 40 minutos, uma hora de pregação, o pastor titular já batendo no relógio, por causa do horário, que o Metodista tem hora para começar, e a hora para acabar, e aí quando ele viu que o horário estava extrapolando, ele disse para o pastor, que é o pastor Wesley, que até hoje é pastor lá no Metodista Central, ele disse, pastor, já tem mais de 20 minutos que eu estou enrolando, porque eu preciso falar algo com alguém que Deus me deu uma direção, mas eu não sei quem é, e quando ele falou, todo mundo aí, então abre em Atos 26, versículo 16 a 18, eu senti a minha cabeça arrepiando, da cabeça aos pés, e quando ele começou a ler, o meu braço arrepiava, e eu chorava sozinho, o único que esgoelava dentro da igreja, e ali ele descobriu que era eu, e enquanto ele falava o texto, os flashes do momento que eu estive dentro da boate, vinham na mente, e o texto dizia, levanta-te e coloque sobre os teus pés, e me vinha na mente a mulher me dando a mão e me levantando, e fala, por isso eu te apareci, para te fazer ministro e testemunha das coisas que eu te mostrei, e aí Deus trouxe ao meu coração a cura que ele liberou sobre a mãe daquela mulher, e as coisas que eu te mostrarei ainda, para trazer os gentios, aos quais eu te envio agora, que eu fiquei falando do amor de Deus para inúmeras pessoas, das trevas para a luz, e a remissão dos pecados, juntos com os santos, e foi o que eu fiz a noite inteira naquela boate, e ali naquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus, ainda fiquei com o pé lá e o pecado durante um tempo, alguns meses, até que eu comecei a frequentar a metodista congregacional, porque tinha parentes lá, e quando eu comecei a frequentar, algumas pessoas falaram comigo de batismo, e aí eu falei, tá aí, eu preciso batizar, porque quando eu era menino, eu fui até certa idade com minha mãe, não batizei, porque não estava na idade ainda, e depois eu nunca batizei, e aí eu resolvi batizar, e aí eu comecei a jejuar, eu falei assim, eu vou jejuar durante 30 dias, fiquei sabendo a data, e falei, eu vou entrar naquela água, eu vou morrer, eu vou sair diferente, e aí foi durante 30 dias ali, jejuando, orando, Deus, eu não quero que seja um mergulho, eu quero morrer, e eu quero nascer de novo, e assim foi, né? Eu queria só voltar um pouquinho aqui, nesse processo todo, que o senhor falou que sua mãe já orava, durante quanto tempo sua mãe já estava orando pela sua conversão, como é que era esse processo, eu achei bem interessante, porque muita gente que está nos assistindo agora, está exatamente passando por isso, são mães e pais que os filhos saem à noite, para as festas e para outras coisas mais, e eles ficam orando em casa, pedindo a Deus que Deus faça o milagre, como é que foi, em rápidas palavras, como é que o senhor vê isso? Cláudio, o que a gente vê, é que muitas vezes a gente quer mostrar o pecado para as pessoas, e Romanos capítulo 2, reciclo 4, diz, que por um acaso não é a bondade de Deus que conduz as pessoas ao arrependimento, então, mais vale uma mãe amar o seu filho, e como a minha fazia, né? Eu ia para as boates, ela pegava a roupa, passava a roupa e orava com Deus, Senhor, eu estou passando essa roupa para o meu filho ir para a boate, mas um dia eu ainda passarei essa roupa para ele ir para a igreja honrar o nome do Senhor. E hoje, depois de muita lágrima, muito choro, e eu sei que um pai e uma mãe não devem desistir de um filho nunca, então, não desista do teu filho, não desista da tua filha, eu sou uma prova viva que a oração de Deus tem poder, e que em algum momento, como diz a palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e a minha mãe pode colher isso. Diante de tudo isso que o senhor falou aqui, que eu tenho certeza, as pessoas que estão em casa estão amando, adorando ouvir esse testemunho e ver também, porque muita gente talvez esteja vivenciando isso que o senhor está falando aqui. E o ministério, como é que surgiu? Porque teve o processo de conversão, o senhor agora já seria uma pessoa que tinha conhecido a Jesus Cristo, mas como surgiu esse desejo no seu coração de não ser só aquele cristão da igreja, de estar assistindo os cultos, participando ali, mas entre quatro paredes, e como é que surgiu esse desejo no seu coração de poder estar aí no Brasil, e quem sabe até no mundo, pregando a palavra? Então, Cláudio, acho que duas coisas, primeiro, é importante. Primeiro que, às vezes, as pessoas limitam o que é sagrado ao que acontece dentro do templo. E o seu trabalho é sagrado. A sua família é sagrada. Onde nós vamos, é sagrado, porque o Espírito está dentro de nós. Então, às vezes, a gente acha que o que é sagrado, o que a gente faz para Deus é só o que acontece lá dentro da igreja. E não é verdade isso. E outra coisa que é muito importante a gente entender também é que a igreja não dá ministério para ninguém. A igreja reconhece ministérios. Então, Deus chama apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. Quem dá, a Bíblia diz, é Jesus Cristo. Os dons do Espírito, quem dá é o Espírito Santo. E o ministério, quem dá é Jesus Cristo, porque ele é a cabeça do corpo. Mas a igreja reconhece. Então, eu comecei a ajudar pessoas. A gente começa ajudando pessoas. Então, a gente costuma dizer que para você exercer um ministério, você não precisa botar o pé dentro da igreja. Você simplesmente põe o pé na rua. Porque quando você vai em uma padaria, tem alguém precisando de uma palavra para sair da nossa boca. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo, que pode liberar uma palavra, que pode transformar a vida de alguém a qualquer momento. Uma palavra rema, uma palavra vinda de Deus. E assim foi. Eu comecei. Outra coisa importante é a questão dos seus líderes espirituais. Ninguém caminha sozinho. Então, desde a minha conversão, eu estou lá na igreja metodista congregacional, e eu sempre tive líderes que me incentivavam. Eles começavam a ver a facilidade de algumas coisas. Então, alguns vão ter facilidade para a música, outros para servir, outros vão ter facilidade de administrar. E assim cada um vai usando os seus talentos, os seus dons. E como eu falei, desde menino, tanto eu quanto meu irmão, a gente já ouvia. A gente, às vezes, até na época que estava num mundão, a gente no meio da rua, o profeta vinha e falava, olha, vocês dois são pastores. Eu vejo vocês dois de terno. Então, eu ouço isso desde os meus cinco anos de idade. E eu corri disso, meio parecido com o Jonas. Onde o Jonas correu do ministério. Nós corremos para o mundo, aproveitamos a vida lá. Mas chegou um tempo que Deus entendeu que era a hora dele fazer o que ele queria fazer através da nossa vida. E aí ele começou a dar realmente propósito. Porque, na verdade, todo ser humano busca um propósito. Busca algo para se viver. As pessoas costumam dizer que, se você não achou algo ainda, que vale a pena você morrer por aquilo, você não começou a viver ainda. E hoje eu achei, que é o Evangelho. Hoje eu me disponho a morrer pelo Evangelho, se for preciso. Então, nós já tivemos algum caso. Hoje nós temos um projeto em Belo Horizonte, em uma comunidade que se chama Pedreira Prado Lopes. É uma comunidade muito grande. E hoje nós estamos com um projeto lá para trazer uma escola profissional, escola de educação, trabalhando com esporte, cultura. E junto com isso, levando o reino. Porque nós não fomos chamados para levar placas de igreja. Nós fomos chamados para levar o reino de Deus. E a gente tem tentado ali levar o reino. E nós começamos a trabalhar dessa forma. A gente ajudava com a cesta básica. E aí a gente viu que ajudar com a cesta básica mata a fome, mas torna a pessoa dependente de você. Então a gente passou para uma nova fase, onde a gente não vai deixar ninguém morrer de fome. Porque a gente precisa ajudar as pessoas. Mas também a gente precisa dar um destino. Fazer as pessoas voltarem a sonhar. Porque é isso que Jesus fazia. Jesus encontrava e não tinha ninguém que se encontrava com Jesus que ficava do mesmo jeito. Ou ele era transformado, ou ele ficava indignado. Porque os religiosos, por exemplo, ficavam indignados com ele. Mas do mesmo jeito não ficava. Então o ministério começou dessa forma. Hoje eu sou seminarista. Faço seminário pastoral no Cristo para as Nações, em Belo Horizonte. E estou num processo de formação até que a igreja reconheça o chamado pastoral e seja dado o título. A gente tem um exemplo muito bom que é Paulo. Que Paulo foi fazer o que Deus chamou ele para fazer. E 13 anos depois, ele foi estar junto com os apóstolos. E João e Pedro estenderam as mãos reconhecendo. São Naro, nosso tempo corre muito rápido. É uma pena que a gente poderia ficar aqui muito mais tempo. Mas em breve relato assim. É a terceira vez em Boa Vista. Isso. A convite de que igreja? Como é que foi essa sua estádia aqui, esses dias? E gostaria também de aproveitar para você deixar aí a sua mensagem final para todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Eu vim a convite da Marta e do Irã, que são os líderes da Igreja Batista de Atsemane, líder de jovem. E através também do pastor Bruno, que é o pastor da Igreja Batista de Atsemane, vim para uma conferência que eles estavam fazendo. Conferência Avivados para Influenciar. Porque a igreja precisa entender o papel dela para influenciar a sociedade. Existem várias coisas que influenciam hoje. A cultura, a arte. E o cristianismo é uma ferramenta que pode realmente transformar o nosso país. E foi uma benção. Em Roraima, as pessoas são muito carinhosas, nos trataram de uma forma excepcional. Dá vontade de ficar. Mas nós temos família lá em Belo Horizonte. E Deus tem nos chamado para rodar em vários lugares. Temos ido em alguns lugares já, em Minas Gerais principalmente. Mas temos ido em outros estados também, ministrar a Palavra de Deus. E eu creio que nós demos um treinamento a respeito de evangelismo com cura. Então, se alguém te parar na rua e falar, deixe eu orar por você, porque Jesus Cristo cura, não se assuste, porque Jesus vai curar muitas pessoas aqui em Boa Vista, através do poder que há no nome de Jesus. Amém, missionário. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios do nosso programa. Esse programa é gravado, evidentemente. O senhor está viajando hoje, né? Isso. Queria desejar, desde já, um excelente retorno. Que Deus possa abençoar grandemente esse projeto que o senhor tem no coração. E volte mais vezes. Tenho certeza absoluta que o Roraima está de braço aberto para recebê-lo aqui, receber a sua comitiva. Será um prazer. Para você que ficou conosco até agora, o nosso muito obrigado. Um abraço a todos. Que vocês tenham uma excelente semana. E que Deus possa sempre ser o centro da tua vida. E aí E aí E aí E aí